Olha o aposada que tá chegando agora pra ter um saldo e meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Mas o seu braço ajuda, é comprovado. Sim, ajuda você a ser um pré-caçado. Salve pra cortesia, cara de pneu. Você mexe o pau sem piscar o curto? É impossível, né, irmão? Porque quando Xandão mexe o gigante guerreiro, o cozinho da sua mãe já tá aqui, ó. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco de assaltar o Super Xandão? Dando cinco socos por segundo. Se não, você já ficou os clintons? Que isso? Porque você fala de você mesmo em terceira pessoa, é que é Xandão. Quanto de braço, mano? Muito. Um salve pro arel, punhos divinos, aí sim, irmão, brabo demais, exalando a energia, tamo junto. Aquela chuva de prazeres que faz com que pouco a pouco a pessoa sucumba. Quando você olha pra um bravo e te dá um dano desse, a primeira coisa tem que pensar, esse não é se masturba? É impossível. E você quer se masturbar? Olha a energia fluindo desse bravo. Não tem como um cara desse ficar batendo punhetinha. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Eu acho que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço, Xandão, que ninguém morre. Minha namorada me deixou, o que eu faço? Agradeça-se. E agora eu saí pra correr até o cemitério. Tá ligado? Uma corrida insana. Subindo o morro até chegar no cemitério, passava a verba e carrasava. Tá bom, Xandão, meu herói. Aqui é nóis. Vamos. Campeões usam flecha só pra frente, nunca pra trás. Agora eu usei pra trás. Xandão, você é frio e calculista? Não, irmão. Xandão é impulsivo, intenso e irradiante, tá ligado? Tem esses negócios. Tá aí, eu vou... Pera aí. Ai, vamos fazer tal coisa? Não, não. Pera aí. Deixa eu calcular. Que que eu vou ao caramba? Olha, eu cheguei por 200, tá ligado? Se você tem Xandão. Não, Xandão, eu entrei na academia nesse passado. Me suprim você. É tapa na bunda da mulherada. Tamo junto, meu amigo. Alô? Marombeiro? Super Xandão? O fracassado já foi dormir? Vem aqui pra casa e a gente vai fazer a mulherada agora. Mas não sabe pro comando vermelho. Não sabe pro comando vermelho. As perguntas... Ah, não me suporte, velho. Reportada por sabotagem. Mas esse negócio de tapa na bunda da mulherada também é desrespeito, né? Mas tamo junto, irmão. Eu entendi sua empolgação. E como isso dá bobagem, você diz aqui, ó.